Vem, 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 vem A mulher não tem No paraíso, dia de manhã A não comeu, a saiba também comeu Então ficou A não tem nada, é mais sem nada Com o viado, deu bancada, perna, perna, perna Mulher tem duas pernas, tem duas coxas O nariz e uma boca E dentro de inteligência O bicho homem está metendo O bicho homem está metendo bem O bicho se for reparar de novo Tem pouquinha diferença Fui! Ha! Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer o meu bem É que o homem tem cabelo, tem, tem O bicho se for reparar de novo Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer o meu bem É que o homem tem cabelo, tem, tem O bicho se for reparar de novo E a mulher não tem No paraíso, dia de manhã A não comeu, a saiba também comeu Então ficou A não tem nada, é mais sem nada Com o viado, deu bancada, perna, 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 perna O bicho se for reparar de novo O bicho se for reparar de novo E tem muita inteligência O bicho homem está metendo bem O bicho se for reparar de novo Tem pouquinha diferença Fui! Ha! Não ouvindo Mãe? Mas o gol na saiba, meu amor Da minha bichinha Bem-vindo Bem-vindo Aqui A mulher do primeiro É que a sua é a primeira E o seu pasto Tem nada ali Consodo Que se for, dá É só Eu sou um beija-flor que vive em beijambro Eu sou um beija-flor que gosta de pegar a flor natural Eu sou um beija-flor que vive em beijambro 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 Meu amor, me mentirinha, hora de não, hora de sim Menina toda cheia de patim Mas sempre saudade quando eu tava junto com mim E bota pra ruer, bota pra ruer E bota pra ruer quando não se vê Bota pra ruer, bota pra ruer Bota pra ruer Eu sou um beija-flor que vive em beijambro Artificial Eu sou um beija-flor que gosta de pegar a flor natural Eu sou um beija-flor que vive em beijambro Artificial Eu sou um beija-flor que vive em beijambro A flor natural Meu amor, me mentirinha, hora de não, hora de sim Menina toda cheia de patim Mas sempre saudade quando eu tava junto com mim E bota pra ruer, bota pra ruer Bota pra ruer quando não se vê Bota pra ruer, bota pra ruer E bota pra ruer, bota pra ruer Bota pra ruer, bota pra ruer Amém.